Fala galera do podcast mal que quem fala é o turco passei aqui rapidamente para atualizar a situação do técnico Carilli e aí Carilli fica ou vai embora do Corinthians nessa parada de Copa América as informações são animadoras já adianto conversando com algumas pessoas da diretoria do Corinthians a informação é que não há nenhuma proposta oficial para o Carilli deixar o Corinthians lembrando que o treinador tem uma multa de cerca de 6 milhões de reais como a gente já explicou seria o 50% do salário que ele teria a receber até o final do contrato que é dezembro do ano que vem então tem essa multa então o Corinthians teria que ser avisado de uma possível proposta de coisa para fazer esse pagamento de multa só que até o momento nenhuma proposta chegou e a boa notícia é que as notícias do mundo árabe são da intenção do novo presidente do Aurilau de contratar o técnico dinamarquês Laudrup essa foi uma promessa de campanha que ele fez e ele agora após a vitória repetiu essa esse desejo de contar com o ex-treinador do Barcelona e ele não quer decepcionar vamos dizer assim os seus eleitores inclusive ele teve uma vitória absurda contra o adversário ele ganhou mais de 15 mil votos enquanto o adversário teve cerca de 600 votos 610 votos então ele quer cumprir essa promessa de campanha e o nome a bola da vez lá seria do Laudrup e até comentam de outros estrangeiros o Carilli estaria numa lista bem abaixo então a chance do treinador do Corinthians deixar o clube é muito pequena nesse momento diante desse vamos dizer desse quase fico muita gente está perguntando para a gente sobre a questão dos treinamentos o Carilli pediu muito a parada para esperar a parada para consertar os erros que a gente já discutiu bastante sobre eles principalmente os erros ofensivos e aí muita gente está falando pô devia estar treinando mas o pessoal está de folga eu explico mais ou menos o que o Corinthians planejou e o que o Carilli pretende nessa época o Corinthians deu mais ou menos 10 dias de folga para os jogadores e a ideia é que voltem no dia 24 de junho a partir daí eles fazem uma semana inteira de treino de segunda a sexta só treinamento para no sábado fazer um amistoso contra o Botafogo de Ribeirão Preto vai ser a renauguração do estádio Santa Cruz que passou por algumas reformas ganhou uma nova aqui de bancada esse tipo de coisa depois desse amistoso no dia 30 está previsto um regenerativo e aí depois de novo três dias seguidos de treinos até um novo amistoso que vai ser disputado em Goiânia no dia 4 de julho acabando esse período de amistosos o Carilli vai ter mais nove dias de preparação antes de colocar os jogadores de volta ao Brasileirão antes do Corinthians reestrear no Brasileirão na minha opinião é tempo suficiente para arrumar esses problemas do Corinthians principalmente os ofensivos a gente sabe que o Corinthians está com uma dificuldade enorme de chutar no gol de criar jogada de fazer triangulação está bem difícil o que a gente viu contra o Santos foi algo muito ruim deixou uma impressão ruim para o torcedor antes da parada mas o Carilli pediu por essa parada para arrumar essas questões e agora a gente fica na expectativa que ele consiga o meu grande medo como eu sempre falei é sobre essa grande expectativa da torcida do Corinthians por arrumar esses problemas se ele não conseguir arrumar esses problemas com a volta da Copa do fim da Copa teremos uma pressão ainda maior em cima do treinador mas a confiança é grande que ele vai conseguir dar jeito nessa situação o Corinthians é um dos times que menos chuta no campeonato mas a expectativa é enorme e vamos confiar que o técnico vai conseguir acertar esses problemas então gente é isso o podcast de mão está sempre atento às informações qualquer novidade a gente volta aqui e passa para vocês obrigado boa noite até mais e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri